Bom galera, bem-vindo ao vídeo Estava editando os vídeos ali dentro E a menina do Lava Jato chegou A Keké Cuida Keké Cuida Os dois longos É esse aqui primeiro Ali não pegou lama não Foi desatolar esse, mas ficou também Mas só entrou a roda da frente ali E fez uma laminha ainda E aqui estragou o farol de milha Bom, questão de limpeza Pelo que eu vi aqui Tentei passar aqui Uma massinha sai Só aqui que eu vi Aqui que botaram força eu limpei Não tá não Tu olha lá quando limpar Daqui uma hora de pisolar eu ligo Aqui entra as brechas das portas Pode dar uma geral aí Vou cobrar um preço normal pra nós dois Tá certo, não se preocupe Tapete o primeiro pra secar logo no sol Os tapetes não seca Os banhos, tapetes É Dá até Muita gente E muitos produtos Acostumados O jato forte Dá um jato dobrado Na água lá embaixo Cover-off Tudo que puder tirar direito aí Sem pena hoje Mas dá um dinheiro embora A queca Atolei ontem ali Depois de fantasia esquerda Fui inventar que saia ali do outro lado Mas a senhora não puxou não É só um rebote A motora não esqueça Tem a terra aqui Pode tacar o jato com vontade Eu assumo Eu tô mandando Evito o módulo, né? Se for muito forte Mas eu tô aqui no módulo Mas não sei qual é a sua força lá, né? É só um bichinho da chamada pra evitar Ser rodeando, né? Mas conta com a vontade Mesmo no módulo É Pô, tô tudo Eu falei no vídeo, mas eu Eu acho que me esqueci muita coisa Capricho O dobro de água O dobro tá normal, né? Por baixo Só dá pra descer Dá pra dar jato assim também E passar o paninho, pincel Faz bem grudinho aí Tem. Tem numa Пер. Tem normalmente, né? Tem também, bom? Eu quero saber... Tem? Tem coisa que lhe giving. E aí? Bom, aqui mesmo. Mas... Então isso aqui. E aí? E aí? eu Euigo Aí galera Daqui a pouco eu vou Esperar aqui uma hora eu vou lá Dá uma olhadinha Galera, eu tô indo olhar o carro agora Duas horas depois, né Nesse tempo eu Aqui no rastreador, né Ignição ligada, ignição desligada Já veio umas 20 notificações, né Porque eles tiram do dique Aí desce E eu vou lá agora Creio que já estejam enxugando Ou fazendo alguma coisa E Quando ele chegar aqui, né, retornar pra nós Guardar o cabo de aço Mandar pra Nilka amanhã Ajeitar aquele negócio do para-choque E subir o engate Não desceu tanto como no F1000 Não sei se baixou Mas eu vou comentar E eu olhei no Mercado Livre e o para-choque É só o plástico, né 580 Mas tinha um frete lá Combinar com o vendedor Eu não gosto desse anúncio Vou procurar um outro Mas a gente teve uma base de preço Tivemos uma base E pelo que indica Eles lavam o S10 hoje ainda Ó Como está Ó Nem pegou lama Tá vendo? Nos eixos Foi só o pneu dianteiro que entrou e jogou Mas é incrível como a lama sai dali, né E dá essa curva e cai em cima do capô E é isso Tô indo lá agora Tava botando a máscara aqui Aí caiu Chega lá eu boto Tô indo lá na moto Chega lá o filme Não vou mais Pilotar só com a mão não Achei uma máscara aqui lá do Dr. Elisa Aí eu botei no capacete e caiu Saiu Eu tenho uma do canal Botei pra lavar Não gosto de máscara assim na orelha A minha é aquelas que Que pega na É uma liga daqui até o outro lado, né Pega no pescoço Aí O Dr. Elisa do Pompas Vamos lá Esse é um cavalo Eu botei uma moto ali É um cara empinando uma moto É um cara em cima da moto De uma roda Dei uma paradinha aqui, pessoal Pra mostrar como é que tá o centro Segunda Duas e meia da tarde Aqui é umas lojas de peixe Açaí Aqui normalmente é cheio de ônibus Pau de Arara Que é aquele caminhão de sertão, né E olha como é que tá o centro lá Deixa eu ver se eu consigo um zoom Magazine Luiza fica bem aqui Tabacaria Central da cidade Fechado, ó Tá igual o domingo Ali, ó Nunca fecha Construtope De material de construção E o Lava Jato Tá aqui à esquerda Vamos lá Aí, galera Cheguei aqui no Lava Jato Tá ali a Construtope Que eu acabei de mostrar pra vocês A igreja à direita O Renegade tá lá dentro Lá vai aqui Tem um Logan O Renegade branco É uma SW4 Eu acho que a SW4 é deles Se der tempo eles pegam a S10 hoje ainda Eu disse que tá limpa, né Foi só a água que rebolou no capu O pneu Dentro tá limpa É lavada normal, né Vai ter pulvoral também Os eixos não melou muito de lama Aí tá num clima que... Tá num clima não Tá fechado, né Eu ainda falei que queria terminar a filmagem Não quis incomodar No final da... Eu termino o final do vídeo lá em casa, né Quando o carro chegar lá Aí de certa pronta O tapete tá secando Só o tapete secando Mas eu falei que podia entregar Sete horas da noite Eu quero a limpeza em dobro Aí tem outro carrinho ali Parece um Gol Eles lavam bem aqui, viu Eles fazem curso Tem mais tempo, né Lá em casa eu lavava... Eu lavava três Ficava alegre Aqui eles lavam uns oito, doze Todo dia E é isso aí Esperar o carro chegar em casa agora pra... Pra mostrar como é que ficou Aí pessoal Saí da casa... Saí do Lava Jato Tô aqui na casa da Jararaga, velho A mulher tá lá em casa Ela fica doidinha Que eu venho aqui só Deixa eu mostrar a vocês a casa Bota a moto até pra dentro Quem manda aqui é eu Aqui não tem nada Já que dizem que é a segunda mãe, né Tem tudo Tá fazendo o ovinho pra mim Eu durmo aqui na rede, na cama Eu chamo ela de cabinha Olha aí Que degusta E aí, Fedoranta, Fedoranta Vai tirar pra tomar água E essas meia As meia De quem é Tu vai jogar bolete É aberto Pra me botar no mostrói de novo Que tá frio Torneira aberta Tu é da família da Jéssica mesmo É da mesma família É da minha filha Não fecha uma torneira Deixa guiado mesmo Esses panquinhos aqui é show Tô esperando chegar Tô esperando chegar o Macaco Central Naquela oficina Eu vizinho em casa Três semanas já Mas Eu acho que eu vou colocar em outro lugar mesmo Já achei ali de 31 Mas diz o cara que precisa do miolo ali ainda Eu acho que é aquele buraquinho ali Deve dar uns 50 ou 60 reais Se duvidar Cabinha traz o ovo aqui na rede ainda E é isso galera Só pra complementar o vídeo mesmo E ó Chuva ainda é ótimo Caso de telha Você escuta aquele ruído Aquelas gotinhas Não sei se é que a telha é nova Quando a telha é mais velha Tem aquelas gotinhas Bem fininhas Fica caindo em você Ela fez essa parede aqui Pra chuva não entrar É uma descida Mas mesmo assim Molha aqui E tal E é isso aí galera Só pra complementar o vídeo mesmo No próximo a gente vai ver Como é que ficou O serviço do Renegade Daqui a meia hora Uma hora Ela deve entregar lá em casa A KK Não vou estar lá pra receber Eu acho Aí eu faço outro vídeo Mostrando os detalhes O que é que arranhou Como é que ficou a pintura Como é que ficou o carro Já vimos ali Que o retrovisor Ralou um pouquinho Creio eu Que eles vão polir com massa E Eu vou mandar um ódio agora Pra eles aqui Aí eu mando pra Nukar Ajeitar ali o engate E o para-choque Talvez eu coloque um novo Não sei como é que vai ficar Falou pessoal